A dona Nilva descobriu a osteopenia há 4 anos. Ela não sente dores, mas teve que mudar alguns hábitos para evitar fraturas por conta da doença. Na idade, eles sempre pedem, né? O ortopedista sempre pede que a gente faça o exame. Porque ela, como eu disse, ela é silenciosa, você nunca vai achar, né? Nilva é uma das 20 pacientes que participam da pesquisa das estudantes do último período do curso de fisioterapia do Unifeg. Cintia explica que o objetivo da pesquisa é fazer levantamento do estado de saúde de pacientes que possuem osteoporose e osteopenia e que não praticam exercícios físicos. Está sendo muito produtivo. A gente já conseguiu as 20 doses que a gente queria e a avaliação começou ontem, né? E hoje a gente ainda continua fazendo. O primeiro passo da pesquisa é a aplicação do questionário sobre qualidade de vida, com questões de saúde e emocionais. Depois, uma pequena palestra sobre as doenças. São várias perguntas que analisam a qualidade de vida. Então elas respondem esse questionário. Depois elas fazem o TUG, que é o Time Up and Go. Que, traduzindo, elas sentam numa cadeira, levantam, andam 3 metros, giram o corpo e voltam. E a gente cronometra esse tempo. Porque esse tempo vai indicar pra gente se a mobilidade dela está do jeito certo ou não. Foi ótima, porque ela deu explicações muito boas. E eu, como eu queria saber sobre uma injeção que eu já tomei e não tenho, aqui ninguém tem esse conhecimento, elas vão fazer essa pesquisa pra nós. E a gente passa pra outros que talvez precisem. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 18% das mulheres e 6% dos homens com mais de 50 anos sofrem de osteoporose e osteopenia em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse número chega a 10 milhões de pacientes. No ano passado, o SUS gastou cerca de 81 milhões de reais em tratamentos de fraturas ligadas à osteoporose. São as fraturas que mais preocupam Valquíria. Ela também tem osteopenia, mas deixa de fazer algumas atividades com medo das quedas. Eu pratico hidroginástica, eu procuro me movimentar, eu sou, assim, bastante agitada, então, e nada me prejudica. Agora, eu tenho cuidados pra não cair, e isso eu aconselho a todas as pessoas. Eu falo, cuidado, cair, principalmente na minha idade, é uma coisa complicada, né? Mas vamos em frente. Às vezes deixar de participar de algum evento social, deixar de fazer o trabalho de casa ou trabalho fora, né, atividade ocupacional, por conta disso, porque aí dói, e aí elas ficam com medo de cair, que é o fato que, até na nossa pesquisa, a gente trabalha muito isso, porque é o caidor, né, o idoso caidor que tem a osteoporose. Então, ele não sai de casa de medo de cair. Então, essa é a queixa principal. E a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida mesmo e a mobilidade.